Música ISS deve compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1240, a primeira sessão do STJ definiu que o Imposto sobre Serviços compõe a base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando apurados na sistemática do lucro presumido. No caso analisado, um laboratório questionou decisões que validaram a manutenção do valor do ISS na base de cálculo dos outros tributos. A empresa alegou que o Supremo Tribunal Federal já havia excluído o ICMS da base de cálculo do Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que não deve prevalecer nesse caso a tese firmada pelo STF, pois foi adotada em contexto específico. De acordo com o relator, no regime de tributação pelo lucro real, a base de cálculo é o lucro contábil, ajustado pelas adições e deduções permitidas em lei. Nesse sistema, o ISS pode ser deduzido como despesa. Em relação ao lucro presumido, a base de cálculo é a receita bruta, sem possibilidade de deduções de impostos ou custos. Por fim, o ministro Gurgel de Faria ressaltou que se o contribuinte quiser considerar certos custos ou despesas, deve escolher o regime de apuração pelo lucro real, que abarca essa possibilidade.